Quando na vida da gente Somente esse alguém ele atende Com todo o amor que tiver E tudo fica bonito Dentro daquela ilusão E o amor infinito Cresce naquela paixão Somente esse alguém ele atende Somente esse alguém ele quer Alguém que se um dia faltar Vai saudades deixar Somente esse alguém ele sente Somente esse alguém ele atende Com todo o amor que tiver E tudo fica bonito Dentro daquela ilusão E o amor infinito Cresce naquela paixão Cresce naquela paixão Somente esse alguém ele atende Somente esse alguém ele quer Alguém que se um dia faltar Vai saudades deixar Alguém que se um dia faltar Vai saudades deixar Alguém que se um dia faltar Vai saudades deixar Alguém que se um dia faltar Vai saudades deixar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor por Deus, volte pra mim Eu quero tanto ser de novo alguém Que possa eu ser sem ter você Sei que tudo para os dois foi ruim E a saudade vai nos maltratar Porque não perdoar e não recomeçar Você é tudo para mim Você é tudo para mim Você é tudo para mim